O advogado revela novas informações sobre os atos do 8 de janeiro. Foi planejado pela esquerda. E antes de começarmos, eu vou falar, oh, really? Oh, que mudaria de imaginar, né? A gente passou dois meses avisando que eles estavam planejando o Capitólio do Beniquim aqui no canal. Eu faço parte do inquérito, nada, ninguém perguntou uma palavrinha pra mim. Como é que eu sabia que o Capitólio ia acontecer dois meses antes, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu queria te ouvir sobre esse quebra-cabeça que você está montando sobre o 8 de janeiro. E me repito o motivo. Encontramos algumas peças perdidas ao longo dos últimos dias que evidencia, pelo menos até aqui, a armadilha que foi preparada pra colocar ali brasileiros de... Pode perguntar pra mim, eu respondo pra vocês. Faz tempo, a gente sabe. ...bem numa situação que nos preocupa até hoje. Diante de todos os absurdos, enfim, tudo que a gente está acompanhando. Eu queria te ouvir, Burgo, nessa construção que rapidamente você nos apresentou na última terça e pedir pra que a gente fizesse isso mais pausadamente, porque tem uma cronologia, tem personagens, e eu acho que é importante que a gente consiga traduzir isso pra quem nos acompanha, porque pra Aure Verde, o 8 de janeiro, a gente passa a entender que foi um golpe, sim. Mas não foi o golpe da direita, não. Conta aí, Burgo. Vitória, eu tive acesso a um documento que a Câmara dos Deputados recebeu em metade do ano passado. Eu vou ler um pedaço aqui pra contextualizar. O diretor-geral da Polícia Federal provocou a realização de uma reunião em caráter de urgência com a participação de representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para tratar do tema, que seria o risco dos atos dia 8. Referida à reunião, ocorreu no dia 7 de 1 de 2023, Vitória. Portanto, no sábado, antes daqueles atos. Na sede daquela Secretaria Distrital, onde se encontravam o senhor secretário de Segurança Adjunto, o doutor Fernando de Souza Oliveira, presta atenção nesse nome agora, a responsável pelo planejamento da segurança, Coronel PM Cíntia Queiroz, que é quem criou o pai, e pela Polícia, pai, plano de ações integradas. A gente comentou estratégicas na terça-feira, mas é plano de ações integradas. E pela Polícia Federal, o diretor-geral doutor Andrei Augusto Passos Rodrigues, o atual coordenador-geral de contra-inteligência, doutor Tiago Severo de Resende, e o então chefe do comando de operações táticas, COTE. Na ocasião, o senhor diretor-geral da Polícia Federal externou a preocupação da Polícia Federal com o deslocamento de pessoas para Brasília, marcadas para o dia seguinte, ou seja, no domingo, objetivando ocupar a esplanada dos ministérios e contestar o resultado das urnas eleitorais, conforme ampla divulgação em redes sociais, ao que foi informado pelos representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, de que estavam cientes, portanto, quem coordenou, quem montou o plano de ações integradas, Coronel Cíntia, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, estava ciente daquelas viagens do deslocamento para Brasília. Prossegue, Coronel, o documento. E que haviam se planejado adequadamente para manter a segurança diante do evento anunciado. O senhor diretor-geral da Polícia Federal destacou na ocasião o elevado grau de ameaça à segurança e solicitou providências visando o isolamento da esplanada dos ministérios de modo a impedir a aproximação daquelas pessoas que se mostravam pelas redes sociais inconformadas com os resultados das eleições presidenciais. destacou que aquela movimentação seria, em tese, por si só, um ato criminoso, pois atentaria contra o Estado Democrático de Direito conforme a legislação de regência. Ao passo, e aqui termina a vitória parte mais importante, ao passo em que os representantes da Secretaria de Segurança Pública manifestaram um entendimento diverso alegando que se trataria de uma simples manifestação de cunho político. Portanto, no sábado, antes daqueles atos ocorrerem, o doutor Andrei, delegado da Polícia Federal, ele provoca uma reunião com representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ele deixa claro, olha, tem ônibus vindo para cá, a intenção é tomar a esplanada. E os representantes da Secretaria do DEF falam, não, é uma manifestação de cunho político. Não bastasse o doutor Andrei vai e comunica o Flávio Dino, ministro da Justiça. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, doutor Saulo, que era diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, no depoimento na CPI dos atos que ele deu na Câmara Federal, ele deixou claro que entre os dias 2 e 8 de janeiro, a ABIN produziu 33 alertas, sendo que no sábado, no domingo pela manhã, perdão, do dia 8, o doutor Saulo comunicou o G. Dias que 150 ônibus estariam vindo para Brasília com intenções ali de ocupar, com intenções que poderia dar problema, tanto é que o G. Dias, isso aí o próprio doutor Saulo disse no depoimento, ele fala que o G. Dias, às 8h30 da manhã, ele fala, acho que vamos ter problemas. Detalhe, a invasão ali, a ocupação, a manifestação, ocorreu por volta das 15 horas, tá? 20 horas antes, Vitório coincide com aquela reunião da Polícia Federal, lá no delegado da Polícia Federal, na Secretaria de Segurança, nesse período da reunião, quando o delegado da Polícia Federal alerta que pode ter invasão da esplanada, com manifestantes querendo contestar o resultado das urnas, o que que acontece? O G. Dias, ele dispensa um batalhão de 38 policiais da Guarda Presidencial. Olha que interessante! De manhã, o Flávio Dino vai para o Ministério da Justiça, com mais algumas pessoas que nós não sabemos quem são essas pessoas, e essas imagens são apagadas. A Coronel Cíntia, lembra que ficou responsável pelo plano de ações integradas, que mesmo diante ali, o alerta do Dr. Andrei da Polícia Federal, ela falou, não, é uma manifestação tranquila, tal. Ela dá um depoimento na CPI, desta vez do Distrito Federal, e não da Câmara dos Deputados, onde ela fala, estava previsto a descida dos manifestantes para a segunda. Mas espera um pouquinho, o delegado tinha falado para ela no sábado, olha, amanhã eles vão descer. A previsão, nós temos informações, os alertas da BIM. E a Coronel Cíntia fala assim, não, a previsão é para segunda-feira. Perfeito. Só que no domingo, Pitoli, por volta de uma hora da tarde, aí que entra outra figura chave nesse quebra-cabeça. O Coronel Edivan, Coronel do Trânsito, ele sobe num trio elétrico, e ele fala para os manifestantes, olha, vocês vão descer para a Esplanada, que por sinal estava fechada, viu Pitoli? E alguém liberou a abertura da Esplanada para que os manifestantes passassem. Essas são informações que nós temos, inclusive com fontes dizendo que foi o próprio pessoal do trânsito que tirou ali as barricadas e os bloquetes que acabou liberando as pessoas manifestantes para passarem. Então, existia um plano de ação integrada para dar a contingência, para segurar essas pessoas, caso descessem na segunda-feira? existia. Existia. Agora, como que um Coronel, ele sobe num trio elétrico? Pitoli, eu estive lá. Eu fui, eu cobri, eu fui, acho que o único jornalista, o único meio de comunicação do mundo que entrou dentro do QG. Nós transmitimos aqui. As pessoas não queriam... A gente só ficou sabendo porque vazou. ...descer para embaixar, para a Esplanada. Elas falavam que era uma ratoeira, que era golpe, que não era para descer. A gente abriu dois meses. Aí, quem teria autorizado esse Coronel Edivan para subir num trio elétrico na frente dos manifestantes, sendo que o Gedia já sabia, por volta ali de meio, de meio, uma hora da tarde, o doutor Saulo, ele afirma categoricamente ao Gedia, vão descer para ocupar a Esplanada. Tem trio elétrico em frente na Praça dos Cristais, ali no QG do Exército. Tem trio elétrico falando, convocando o povo para descer. Como que esse Coronel Edivan do Trânsito ele me sobe num trio elétrico e fala para as pessoas, olha, vocês vão descer, a polícia vai dar segurança, a polícia vai organizar a descida. Espera um pouquinho, Pitoli. E aí junta o Flávio Dino, no Ministério já, vendo a banda passar, o Gedia que tinha informações desde o dia 2 com 33 informes e aí cancela um pelotão. As pessoas que estavam no QG do Exército também tem um depoimento do general Dutra dizendo que tinha sido feito um levantamento ali antes do dia 6 que tinha em torno de 300 pessoas. 150 eram pessoas em vulnerabilidade social que foram para aquele local porque não tinham o que comer. Então eles foram para lá porque tinha as refeições, igreja, muita gente ajudando. Eles foram para lá para comer, não era nem manifestante. E as outras 150 eram pessoas que não tinham dinheiro para voltar para os seus estados. Então, quer dizer, ali se misturaram com pessoas que chegaram de outros estados e esse Coronel vai e garante a segurança dos manifestantes para descer até a esplanada contrariando o plano de ações integradas. Então tem algumas coisas que não se encaixam. E aí nós vimos pessoas com máscara no rosto com vinagre para retardar ou não deixar o efeito das bombas de gás. E detalhe, o próprio Coronel Edivan que subiu nesse trio elétrico e que garantiu a segurança dos manifestantes para descer a embaixada durante o trajeto ele prendeu algumas pessoas com máscaras, com vinagres, com estilingue. Ou seja, eram pessoas infiltradas que eles já sabiam. Outro fato, quando começam a descer os manifestantes em relação à esplanada chegando ali perto da rodoviária o G. Dias ele convoca um pelotão de polícia e não dois que seria o normal para conter aquela manifestação. O normal já seria lá a Força Nacional que o Flávio Dino na sexta-feira no dia 6 já tinha assinado uma portaria eu tenho a cópia dessa portaria autorizando o uso da Força Nacional. Agora, a Força Nacional não estava lá para conter os manifestantes o pelotão da guarda presidencial para garantir a segurança do presidente e do palácio do presidente foi dispensado pelo G. Dias o G. Dias sabia oito e meia da manhã ele fala para o diretor da BIM vamos ter problemas um dia antes na reunião na Secretaria de Segurança Pública o delegado da Polícia Federal avisa a Coronel Cintia que fez o plano de ações integradas da possibilidade de ocupação de invasão da esplanada espera um pouquinho ninguém tomou atitude e ainda no final o Coronel Edivan do trânsito ele fala não, vamos descer para lá muitas pessoas comentaram que só confiaram só desceram para a esplanada porque tiveram a segurança de um representante da Polícia Militar que seria o Coronel Edivan então Pitoli não fecha não fecha esse quebra-cabeça não tem golpe dos manifestantes da tiazinha da Bíblia o que seria uma coisa óbvia tá na minha opinião que eu entendo aliás eu não tenho dúvida nenhuma essa é uma opinião minha pegaram a revolta das pessoas com tudo que estava acontecendo e falaram vocês querem brigar vocês estão descontentes colocam os invasores lá colocam os infiltrados e leve essa pessoa exatamente o que a gente disse que estava acontecendo por dois meses a gente denunciou a gente revelou vários infiltrados é triste né a gente é o que a gente pode fazer né não segurei a nossa insignificância talvez mas se uma pessoa pelo menos ouviu só para uma raioeira tanto é que o próprio general lá acho que foi o Dutra que se vangloriou de ter conversado com o presidente ele fala assim num tom quase que de deboche chamando as pessoas os manifestantes de alucinados porque eles achavam que o exército estaria lá para defender a população ora que coisa né Pitoli exército defendendo a população e o pior ainda por fim quando termina as manifestações que as pessoas que entraram que a gente tem que separar quem foi lá para vandalizou quebrou o prédio público de quem estava na esplanada que o próprio ministro da defesa o Múcio ele disse quando tomou posse ali no primeiro segundo dia de governo ele falou essas manifestações são da democracia o ministro da defesa disse eu tenho parentes no QG no exército fazendo manifestação então quer dizer se o ministro da defesa diz que é da democracia então quem estava no QG do exército não havia a mínima possibilidade de ser preso mas aí para colocar todo mundo nesse balaio o que eles fazem os manifestantes da esplanada voltam ao invés do exército das forças armadas cercarem o local para não misturar os manifestantes para terem individualização de pena individualização de conduta ele deixa misturar todos para depois praticar aquela perfidia e levar para a polícia federal e rapidamente eu já acrescento da história para mostrar o que o Borgo está mostrando que a gente vai abrir discussão e vai continuar discutando em 27 de fevereiro de 1933 ocorreu na Alemanha um incêndio do Reichstag a gente falou sobre isso que o Capitólito o Periquim ia ser exatamente o que aconteceu na Alemanha mas olha que coisa né dois anos depois botou fogo lá quatro semanas depois de Hitler ser alçado ao cargo de chanceler esse evento foi utilizado por Adolf Hitler para entrar com enorme perseguição às pessoas e acabar com o que seria a República de Weimar Democrática e entrar para o regime nazista no Brasil em 1937 Getúlio Vargas utilizou o plano Cohen esse plano era um plano que disse Getúlio Vargas eram os comunistas tentando ganhar tomar o poder no Brasil a partir disso Getúlio Vargas implantou a ditadura do Estado Novo então o que acontece dia 8 de janeiro no Brasil historicamente pode se aliar realmente a esses processos históricos de criar uma situação para apontar o inimigo produzido na prática por quem quer se vangloriar ou dar resultado a frase é sempre aquele negócio né Burgos quem é que foi beneficiado aí você descobre quem produz o problema se o golpe é do Bolsonaro é o que nós conversamos a terça-feira se o golpe é do Bolsonaro por que o Dino não mostrou as imagens a empresa pagou as imagens de segurança uma banana inaceitável inaceitável e criminoso Cláudio na verdade é o seguinte eu defendo a ideia de que as imagens custaram para nós uma cadeira no Supremo isso é óbvio boa quanto custou para nós o deletar das imagens um comunista no Supremo a garantia do poder no poder e ele ali a Cristina Grêmio a Cris fez uma apuração ainda como jornalista não licenciada por conta da campanha ela fez uma apuração e ela diz os nomes de quem estava ao lado de Flávio Dino porque o grande o grande X dessa questão não é a força nacional aos pés do Ministério da Justiça esperando a ordem de Flávio Dino para salvar o Brasil não, não, não não, não na verdade o que nós temos com relação a esta situação é quem estava com Flávio Dino no gabinete quando ele quase infartou quase teve o piripaque quem estava com ele lá de alegria em que momento aconteceu porque isso aí aconteceu ao longo do dia ou seja um ato que pode ter sido planejado preciso tomar cuidado com as palavras pode ter sido planejado e ali pelo que a gente sabe estava o interventor o interventor a vice-governadora dentre outros ou seja foram assistidos a sala do Flávio Dino do gabinete do Dino o que aconteceu em Brasília porque eu repito não é a questão da Força Nacional é quem frequentou aquele prédio naquele 8 de janeiro isso mata a charada porque o documento já estava pronto o documento da intervenção era só publicar eles já sabiam o que ia acontecer porque levaram os brasileiros lá do QG por uma armadilha foi isso que aconteceu agora o mais interessante é que me consta tanto o Coronel Edivan do Trânsito que subiu no trio elétrico para conversar com os manifestantes garantindo a segurança na descida para a esplanada quanto a Coronel Cintia responsável pelo plano de ações integradas que achava que era só na segunda-feira que ia ter problema uma acha que só na segunda o outro vai lá e libera o povo para descer você acredita que eles não foram exonerados não saíram do cargo estão nos mesmos cargos e ninguém preso nada preso nada continua quando chamar céu de brigadeiro que coincidência céu de brigadeiro é uma versão que apetece aqueles que que querem manter essa narrativa mentira tá na descrição só ouvir verdades e a gente sempre avisou até a próxima tchau tchau